Alô, alô, atenção, atenção para a imagem. Vem junto com o Buganzi acompanhando o resgate de um bebezinho de sete meses, cai da cama. O desespero da família, todo mundo para o hospital, a nossa equipe acompanha de perto. Reportagem. Foi um susto dos grandes. O bebê de apenas sete meses foi socorrido às pressas pelo SEAT e o SAMU e encaminhado ao hospital infantil. O garotinho teria ficado bastante sonolento após a queda, o que deixou a mãe ainda mais desesperada. A família é da Vila Iara, na Zona Leste de Londrina. A mãe contou aos socorristas que faziam serviços domésticos e deixou o bebê dormindo na cama com vários travesseiros em volta dele. Mas a criança teria acordado e superou as barreiras, caindo de uma altura de aproximadamente meio metro. Resultou ali num edema na região frontal. A mãe acabou se assustando e pediu para o socorro. Trouxemos aqui ao hospital infantil, vai passar ali por uma avaliação radiológica e vai ser liberado na sequência. O principal machucado foi um inchaço na cabeça do pequeno Henrique, que apesar da preocupação, não corria maiores riscos. Um alívio para todos. É mais o galo, esse chamado. Vai passar assim para a analgesia e depois vai passar ali para algumas compressas frias, vai reduzir ali aquele edema da região da testa. É 18h52 e a gente fica na torcida para que esse bebê se recupere o mais rápido possível, não é? Para que fique bem, tá certo? A gente fica aqui torcendo. A gente sabe que bebezinho é um segundinho, pode acontecer. A gente não está aqui para julgar o pai, a mãe, nada disso, não é? Só o cuidado mesmo. A gente acompanhou de perto a informação, o que tinha acontecido e a gente está na torcida aqui para a recuperação desse bebê.